Você me deixa que nem bobo com o sangue quente E a boca seca querendo beijar Amo seu cheiro, seu sorriso, sua cor de brigadeiro Meu amor primeiro, minha mina Você me deixa que nem bobo com o sangue quente E a boca seca querendo beijar Amo seu cheiro, seu sorriso, sua cor de brigadeiro Meu amor primeiro, minha mina A gente vive bem, impressionante a nossa intimidade Ninguém entende tanto entrosamento E o nosso aumento de cumplicidade E desse jeito zen, alcançaremos a melhor idade Sem rachaduras e ressentimentos Com grandes momentos de felicidade A relação, a relação nasceu primeiro De uma amizade absoluta Eu reparei no seu cabelo E respirei na sua nuca Ficamos paz, mas em silêncio Derretidos tipo queijo Saquei seu rosto envergonhado Te puxei e dei um beijo Te puxei e dei um beijo Você me deixa que nem bobo com o sangue quente E a boca seca querendo beijar Amo seu cheiro, seu sorriso, sua cor de brigadeiro Meu amor primeiro, minha mina A gente vive bem, impressionante a nossa intimidade Ninguém entende tanto entrosamento E o nosso aumento de cumplicidade E o nosso aumento de cumplicidade E desse jeito zen, alcançaremos a melhor idade Sem rachaduras e ressentimentos Com grandes momentos de felicidade A relação nasceu primeiro De uma amizade absoluta Eu reparei no seu cabelo E respirei na sua nuca Ficamos paz, mas em silêncio Derretidos tipo queijo Saquei seu rosto envergonhado Te puxei e dei um beijo Você me deixa que nem bobo com o sangue quente A relação nasceu primeiro De uma amizade absoluta Eu reparei no seu cabelo E respirei na sua nuca Ficamos paz, mas em silêncio Derretidos tipo queijo Saquei seu rosto envergonhado Te puxei e dei um beijo Você me deixa que nem bobo com o sangue quente E a boca seca querendo beijar E a boca seca querendo beijar